Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de touro, eu vou fazer a vossa leitura para, em relação ao meu ex-retorno, esta mensagem já me tinham pedido algumas vezes para fazer este tipo de leitura e eu comprei este deck que achei interessante e tem muito a ver com este tipo de leitura relacionado a relacionamentos e a ex e a novos amores. Este deck é um oráculo, só tem 25 cartas e são 25 arcanos maiores. Como eu digo sempre, são leituras gerais, enquadrem a mensagem à vossa vida, ao vosso momento, sigam o vosso coração, sigam a vossa intuição e se não ressoar, simplesmente libertem ao universo, não forcem a mensagem para passar com vocês ou com a vossa vida. Qual a mensagem, por favor, para o signo de touro, para o ex? Qual a mensagem, por favor, para o signo de touro, referente ao retorno do ex? Mostrem-me claramente se existe possibilidade de o ex de touro retornar à sua vida. Mostrem-me, por favor, qual a mensagem para o signo de touro em relação ao retorno do seu ex? Que o seja apenas veículo de transporte da vossa mensagem e nada mais do que isso. Gratidão. Mensagem para o signo de touro, por favor. Qual a mensagem para o signo de touro, por favor? Qual a mensagem para o signo de touro? Para o signo de touro, por favor, em relação ao ex? Mais uma, por favor. Qual o resultado ou possível resultado final? Ok, obrigada. Obrigada. No passado. No passado temos a carta do julgamento. Aqui houve algum tipo de decisão difícil que vocês tomaram. O julgamento é quando a gente chega ao limite de todas as tentativas que já fizemos, de todos os caminhos, de todas as soluções que nós encontramos e chegamos à conclusão que não conseguimos reconstruir ou reparar ou encontrar uma solução ou um método ou um meio de manter o relacionamento. É a carta do julgamento. É uma decisão que foi quase a única saída que vocês encontraram depois de tudo que foi vivenciado, depois de tudo aquilo que vocês viveram. Clarifiquem, por favor, este julgamento no passado. Clarifiquem, por favor, o relacionamento no passado. O porquê do julgamento no passado, por favor. O julgamento no passado, por favor, para a segunda altura. O que foi este julgamento, por favor, esta decisão? O que foi esta decisão, por favor? Alguém teve uma nova oportunidade? Alguém seguiu uma nova ideia, uma verdade? Temos aqui o rei de copas e o as de espadas. O que mais me podem dizer, por favor? Sobre o passado e o julgamento. O as de espadas fala muito da verdade. Algum tipo de verdade no passado. Sobre um rei de copas. Temos o rei de copas e o as de espadas logo no início da vossa jogada, quando eu perguntei o que foi este julgamento. Aqui foi alguma verdade sobre o rei de copas. Neste caso, eu acho que aqui foi alguém que deu a sua copa a outra pessoa. Ou partilhou a sua copa de amor com outra pessoa. Porque temos aqui o três de ouros. E neste é que o três de ouros falamos em terceiras pessoas. E esta verdade pode ter sido descoberta. E daí o tal julgamento final. Porque às vezes a gente consegue perdoar certas coisas. Mas há coisas em que a gente é muito difícil engolir. E quando esta verdade vem ao de cima, torna-se uma dura realidade. Porque havia aqui alguém que o juggle é quase como se o brincar entre duas situações. O tentar equilibrar os dois relacionamentos. Porque esta pessoa tinha dois relacionamentos. E é como se tentasse equilibrar estes dois relacionamentos. Depois temos o cinco de espadas e o três de ouros. Aqui este cinco de espadas fala-me muito... É quase como se fosse derrota. Alguém foi para trás. Alguém foi embora. Alguém deixou alguém. Sentiu-se derrotado com esta verdade. Sentiu que todos os projetos do futuro foram por água abaixo. Através desta descoberta. Pude descobrir que esta pessoa, este rede de copas... Estava entre vocês e outra pessoa. Pelo menos outra pessoa tinha. Era alguém que brincava. Que saltava entre vocês e outra pessoa. E vocês descobriram. A verdade. A nível de presente. Temos a lua. E temos o carro. Aqui a lua mostra mais a nível de... De desejos. De desejos ocultos. E este desejo... Esta pessoa pode não comunicar com vocês. Mas a nível de desejos... Tem o desejo interno. O desejo oculto de voltar. De voltar a vocês. De se movimentar até vocês. Mas eu acho que ainda não fez por medo. Por medo. Mas também existe ainda o desejo. O desejo de voltar. Clarifiquem-me o presente, por favor. A lua e o carro. O elefante. Com permisso. Esta pessoa quer voltar. Só que tem... Eu acho que tem medo... De comunicar. Mas a lua. A lua aqui. Como fala das cenas ocultas. Aqui também pode ter a possibilidade de haver um relacionamento oculto. Porque aqui já nos falava da terceira pessoa. E daí se calhar os projetos que vocês tinham... Desta pessoa se calhar no passado vos ter prometido um compromisso sério. E vocês viram descobrir que estes tais sonhos. Como ainda agora disse que foram derrotados. Foram por água abaixo. Descobrirem que esta pessoa tinha um casamento. Ou que já tinha um relacionamento. Ou um compromisso. Vocês enquadrem a vossa vida. Justiça. Justiça e o elefante. Esta pessoa quer se divorciar. O tal desejo oculto. Esta pessoa tem um relacionamento. Mas quer deixar para trás este relacionamento. Porque quer se mover para vocês. Esta pessoa tem um relacionamento. Quer se separar. É um desejo oculto desta pessoa. O que mais me podem dizer, por favor? O que mais me podem dizer sobre o presente? Oito de... Como é? A força e o três de espadas. Esta pessoa está a arranjar força, coragem. Para se divorciar. Porque esta pessoa está a sofrer. Esta pessoa está a sofrer. Esta pessoa está a ganhar força, coragem. E daí o desejo oculto. Está a ganhar força e coragem de se separar. De deixar algum tipo de relacionamento. De algum tipo de compromisso. Porque esta pessoa está a ganhar força. Esta pessoa está a ganhar força. Esta pessoa está a ganhar força. Esta pessoa pode não ter sido correta com vocês no passado. Mas neste momento esta pessoa está a sofrer. E pensa em voltar a vocês. Dei o carro. Clarifiquem-me o carro, por favor. Sim, esta pessoa quer voltar a vocês. Cabaleiro de bastos. Quer trabalhar nesta... Quer se movimentar para vocês. Mas trabalhar e trazer algum tipo de... Vamos do 8 para o 9. É a evolução do relacionamento. Quando eu perguntei o que é este carro. É o movimento novamente. Cabaleiro de bastos. Não movimentarem-se a vocês. Mas desta vez, trabalharem quase como se fossem equipa. Temos aqui o homem e a mulher. Trabalhar e equipa. Dedicarem-se. Trazer a estabilidade um ao outro. Porque esta pessoa está a sofrer. No relacionamento que está. A temperança. O resultado final. A temperança aqui fala-nos do aprendizado. Esta pessoa aprendeu com o passado. Esta pessoa, se calhar, no início, não pensou que vos pudesse ganhar, se calhar, o amor verdadeiro. Se calhar pensou que facilmente vos esqueceria. Porque esta pessoa, se calhar, possivelmente já poderia não ter sido, unicamente só com vocês, este extra-conjugal, por já ter feito algumas vezes, mas nunca se ter aprendido e desta vez ter sido diferente. E daí o sofrimento desta pessoa neste momento. Eu acho que esta pessoa não contava a ficar a sofrer com a vossa separação. E daí o desejo oculto desta pessoa ser a ganhar coragem, força, para se separar de algum tipo de compromisso que tem. Esta pessoa está a planear o futuro. O que mais me podem dizer-se, por favor? O que mais me podem dizer sobre a temperança e o resultado final? Esta pessoa quer comunicar. Esta pessoa está a planear o futuro. E o futuro passa primeiramente em comunicar com vocês. Em trazer algum tipo de verdade. Comunicar, se calhar, a verdade sobre as suas mentiras. Sobre os seus enganos, sobre as suas traições. E iniciar um novo ciclo com vocês. É o que esta pessoa quer neste momento. Comunicar. Está a planear no futuro. Comunicar com vocês. Eu aqui sinto muito comunicar a verdade. Comunicar, admitir as mentiras. Admitir os enganos que os causaram. E a roda da fortuna. Eu vou tirar a clarificação a esta roda da fortuna. O que é esta roda da fortuna? Clarifiquem, por favor, a roda da fortuna. O que traz esta roda da fortuna? Para sigo-me do todo. Ou o que traz este eixo? Com a roda da fortuna? Para sigo-me do todo, por favor. O que traz esta roda da fortuna? Novamente, temperança. O equilíbrio. O cortar os limites, as amarras que esta pessoa se sente. Esta pessoa quer se libertar das amarras que está. Esta pessoa quer se libertar. Quer trazer a paz e tranquilidade a si mesmo. E à sua vida. É como eu digo, acho que esta pessoa não contava ficar na situação que ficou em relação a vos ter perdido. Esta pessoa quer, olha, compromisso, mas é com vocês. Compromisso com vocês. Esta pessoa quer se separar de um casamento ou de um relacionamento de longa duração. Precisa de força. Porque esta pessoa quer se libertar. Quer que aconteça este movimento da roda da fortuna para que se possam libertar e moverem-se com paz, com tranquilidade até vocês, de forma a trazer algum tipo de compromisso a vocês. Esta pessoa está a sofrer neste momento. A sofrer a vossa perda. E quer se movimentar para vocês. Tal como o carro. Quer se movimentar para vocês. E o tal sucesso do compromisso. Meus queridos, minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Como eu digo sempre, a decisão de aceitarem é sempre vossa. Façam escolhas e decisões conscientes principalmente em relação àquilo que vocês vivenciaram no passado. Errar é o malho, sim. Mas às vezes depende do tamanho do erro e qual foi o erro e se nós conseguimos trabalhar o erro. Porque às vezes a gente quer voltar atrás a dar uma nova chance ao relacionamento só que a gente quando não consegue esquecer não consegue libertar o passado a dor de sofrimento do passado essa oportunidade dificilmente resultará. Porque a gente quando volta a alguém do passado por muito que essa pessoa venha arrependida nós também temos ter a capacidade de colocar uma grande pedra em cima desse assunto para que esse assunto não seja chamado ou que não deixe mazelas ou que não deixe medos no relacionamento. É mais fácil às vezes é mais fácil às vezes não é sempre daí ser mais fácil novos inícios do que o reconstruir porque o reconstruir já traz aquela mazela e essa mazela pode ser facilmente estalada pode ser facilmente trazida ao de cima às vezes em pequenas discussões e medos que ficam no inconsciente daí eu dizer sempre as decisões de aceitarem ou não e mesmo o tarot nunca o tarot nunca pode vos dizer qual é a resposta certa pode-vos dar sim o direcionamento respostas decisões são sempre vossas não se esqueçam disso meus queridos minhas queridas esta é a vossa leitura para o meu ex retorna sim esta pessoa eu não digo que será uma coisa rápida não não é uma coisa rápida porque esta pessoa tem o desejo oculto mas também saiu a força que é alguém que ainda tem que ganhar coragem para se poder libertar do relacionamento à qual está mas que pensa que deseja voltar a vocês sim agora se rapidez em o fazer não porque precisa ainda da força depende muito agora da energia dessa pessoa também e depende muito realmente da coragem e da e da ação dessa pessoa já não depende de vocês mas sim da outra pessoa o meu muito obrigado fiquem bem espero que vos tenha ajudado em alguma coisa o meu muito obrigado a gente volta a se ver no próximo vídeo